E hoje eu vou testando a vocês, pessoal, como converter o número em octal para hexadecimal. O octal é um pouco mais complicado porque tem um pouco mais de regrinha, pessoal, mas eu vou testando aí, ó, no vídeo aí, ó, posteriormente, daqui a pouco. E se você não viu os vídeos anteriores, pessoal, dá uma olhadinha aí no canal, que tem muito, muito, muito mais vídeos mesmo sobre conjuntos numéricos, binário, octal, decimal, hexadecimal. Bom, e vamos ao que interessa e vamos à aula, então. Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, eu tô pedindo pra vocês transformarem o número, ou, na verdade, eu vou transformar esse número aqui, que está em octal para hexadecimal. E como fazer isso? Tem dizendo aqui, ó, primeiro você transforma em binário, depois você transforma em hexa. Mas como eu faço pra transformar isso? Vamos lá. Você pega esse número aqui e transforma em binário, 1726, ele está na base de 8, só lembrando, por isso que a gente sabe que ele é octal. E vocês vão transformar em binário. Mas como transforma em binário? Um octal em binário, aí você vai ter que ver o vídeo. Como transformar um número octal em binário? Eu tô ensinando também esse vídeo nas anteriores, mas aqui eu vou ensinar novamente pra que você faça esse método. Você pega um 1 e olha na tabela binária. 1, separa os números, 1, 7, 2, 6, já separei eles aqui. E olha quem é o 1, quem é o 1 na tabela octal? 1 equivale a 001, então coloca aqui o 001. Quem é o 7? 111, né? Na verdade, então eu coloco o 7 e coloco aqui, ó, 111. Por isso que tá 111 aqui, que é o 2. O 2 na tabela octal é 0,10. Eu pego e coloco aqui, ó, 0,10. O 6. Ou seja, na tabela binária, é 110. Ops, acho que eu errei aqui o 110. Então eu vou consertar aqui, né? 110. 111 é o 7. Então aqui é 100. Acho que eu só errei aqui mesmo, porque aqui tá certo. O 6 é 110. Bom, então vamos lá. Então você pega o número, divide em parte de 3, substitui aqui, pessoal. E coloco ela aqui, ó. O 6 equivale a 110. O 2 equivale a 0,10. O 7 é 111. E o 1 é 001. Pronto. Beleza, galera, morou? Você pega e junta isso tudo, na ordem. E eu vou, e tenho esse número aqui, ó. Então eu já consegui transformar ele em binário. Ele já tá em binário. Esse número 1726, ele está em binário, como vocês estão vendo aqui, ó. E agora, o que é que eu vou fazer? Depois que eu conseguir transformar ele em binário, que ele está na base de 2 aqui, ó. Eu vou transformar ele em binário para hexadecimal. Como eu faço isso? Eu divido ele em partes de 4, galerinha. Divido em partes de 4. Então vamos lá. Pego aqui, ó. Pego aqui, ó. Divido em partes de 4. Divido em 1, 2, 3, 4. Divido em partes de 4 aqui, ó. Depois eu divido os outros 4 que restaram. Caso eu tivesse só 3 números, pessoal, o que é que você fazia? Fazia? Você colocava um 0 a mais. Mas como aqui já tá uns 4 certos já, eu nem preciso fazer isso. E o que é que você faz? Assim que você dividir os números, ó. Como tá aqui, ó. 0, 110, 11, 01, 0011, que são os números que estão ali em cima. Você pega e olha na tabela binária, pessoal. Na tabela hexadecimal que está aqui do lado. E é só substituir os números. Vamos lá. Quem é 0, 0, 11? Cadê? 0, 0, 11. Nada mais é que o número 3 em hexadecimal. Então você pega e coloca o número 3 aqui na tabela. Quem é 11, 01, pessoal? Cadê? 11, 01. O 01 nada mais é que o D na tabela, pessoal. Ou 13. Mas como é hexadecimal, então eu coloco o D. E agora você olha quem é o 0, 110. 0, 110 nada mais é do que o 6, pessoal. Então vocês vão e colocam o 6. Então, tá feita a conversão, pessoal. Substituir os números na base 16. Então o número 1726 nada mais é convertido em octal para a base 16. É 3D6. O resultado tranquilo, pessoal. Amorou? É isso aí. Deu pra entender? Primeiro você transforma em binário e depois pega o binário e transforma para hexadecimal. Sim, sim, sim. Então agora vamos fazer um sozinho. O que você tem que fazer? Primeiro, transformar o número em octal. É isso que é agora que a gente vai fazer. Pegar o número 24, 5, 6, 7. Transformar ele. Aqui, ó. Da base 10 para a base hexadecimal. Base 10, né? Base 8 aqui. Desculpa, galerinha. Base 8. 8 aqui, ó. Bom, então eu pego 2 e olho na tabela. Quem é 2 na tabela? 2 na tabela é 0, 10. Então eu coloco aqui, ó. 0, 10. Quem é o 4 na tabela? Coloco aqui 4. E vou olhar lá na tabela. 4. É o 100. 100 na tabela. Quem é o 5? Coloca aqui o 5. E vou olhar lá. 5. 5 é o 101, pessoal. Quem é o 6 na tabela? Vou só apagar aqui para não ficar feio. 6 na tabela é o 110. Mas só substituindo, pessoal. Substituindo os números. É assim que você transforma ele em octal. E o 7? 7 na tabela é 111. 111. Bom, pessoal. Feito isso, vocês colocam ele em ordens. Começando do 2. Depois do 4, 5, 6 e o 7. Vamos lá. Esse aqui tudinho vai já. Começando pelo de cima, que é o 2. 0. 10. 100. Depois 101. Depois 110. Depois 111. Então aí, você conseguiu transformar ele em base 2. Então, ele já está no binário. Vou apagar isso aqui. Correio. Coloca ele em base 2. Pronto, pessoal. Então, você transformou ele em binário. Qual o próximo passo? Você tem que transformar esse número binário em Exxon. O que é que você vai fazer? Vou só recopiar o número aqui, ó. Para ficar mais fácil. E a gente fazer isso. 100. 101. 110. 111. Vamos numerar um pouco extenso, pessoal. Fica um pouco grande a continha. Mas dá para fazer, tranquilo. Bom, pessoal. Feito isso. O que vocês vão fazer? Vão dividir em partes de 4. Vão dividir este número em partes de 4, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. 4 dígitos. 4 dígitos. E aqui, pessoal. Como não tem 4, você vai acrescentar um 0. Pronto, fechou. Fechou 4 partes de 4. E agora, o que é que vocês fazem? Vocês... Pegam e vão olhar a tabelinha hexadecimal. Essa tabelinha aqui, ó. E vão olhar para cada número e convertir, substituir. Quem é 0,111 na tabela? 0,111 em hexadecimal é... 7. Então, aqui, ó. Equivale a 7. 0,111. 0,111 novamente, pessoal. Equivale a... 7. 1.001. 1.001 na tabela equivale a 9. Então, 1.001 na tabela equivale a 9. E 0,010. 0,010 equivale a 2. Então, o número está formado, pessoal. Esse número aqui, convertido, nada mais é do que 2.977 na base de 16. o número 2457 convertido para hexadecimal nada mais velho do que 2977 na base 16 então pessoal deu para entender primeiro você transforma eliminar e depois em hexa conforme eu fiz os dois slides aqui nesse e nesse tranquilo galerinha e agora vou estar deixando para vocês uma atividade para vocês fazerem pegue e faça o mesmo pessoal para vocês praticarem sem praticar não aprende só vem no vídeo vocês não vão decorar isso não vão aprender eu vou estar pedindo aqui para transformar esse número que já está em binário em hexa ou seja de binário para hexadecimal aqui pessoal como está 250 está na base 10 eu quero que vocês hexam então você já sabe que esse número aqui é decimal para hexa e aqui como está na base 8 você já sabe que é o que tal para extra e aqui eu vou estar explicando como faz cada um e depois eu sei que ele passa para a tabela o pessoal vou ficando por aqui ó quem gostou é se inscreve no canal vai estar de baixo até a gente aí pessoas espero que vocês tenham gostado desse modo eu de conjunto numérico vai estar acabando eu vou estar trazendo outras novidades para vocês espero mesmo que eu curtir o curtir o mesmo pessoa qualquer dúvida eu vou estar nos comentários aí aqui ó pode ter certeza vou estar disponibilizando também meu canal do whatsapp então deixa aí dá aquele like deixa aquela força para a gente nos comentários e se inscrevendo aí no canal tranquilo galera fui valeu